O que acontece quando nós temos FSH normal? Quando temos FSH normal, quer dizer que nós estamos em um equilíbrio. Que quando o nosso cérebro sente que os folículos estão em repouso, estão quietinhos, e ele faz força e estimula e produz esse FSH natural, nesse momento os folículos começam a crescer. Então ele não precisa se esforçar muito mais. E aí nós vamos ter um nível de FSH que está normal. E todo o ciclo continuará, nós tínhamos vários folículos no começo, vamos ter alguns crescendo, isto naturalmente foi feito dessa maneira, para que você não tenha 5 ovulando ao mesmo tempo, e sim para que você tenha 1 ou 2 por mês, porque o útero, a casinha onde nós vamos engravidar, ela tem tamanho específico para 1 ou 2. É uma kitnet, diríamos, onde os sintrandões já estão bastante apertados. Por isso que a seleção natural pelo melhor óvulo, pela melhor qualidade, pelo mais preparado, é o que acontece naturalmente, e é o que nós vamos ter quando temos um ciclo com FSH normal, que em geral fazemos a medição entre o segundo e o quarto dia. E o que acontece se eu espero, por exemplo, para colher no quinto dia? O que pode acontecer no quinto dia? No quinto dia, talvez, nossos folículos já estão um pouquinho mais crescidos, e o que acontece quando tem mais folículos? Nosso cérebro fica mais tranquilo, porque ele percebe que tem folículos e ele diminui o FSH. Então cuidado quando você tem um FSH normal e colheu fora do dia ideal. Tchau, tchau.